Brilhante, de noite dentro da mata Na escuridão, luz exata, vejo você Divina é diamante na presença Na solidão de quem pensa só em você Esquecer, não, revelar, Senhor Deixa eu ver, pedra clara na floresta Chega do olho da festa, deixa eu saber Meu amor, dona da minha cabeça Nunca desapareça do seu amor Esquecer, não, me perder, não Estrela é, na taça negra da selva Goda de luz sob a relva, meu bem-querido Lua, sol, e centro do meu pensamento O meu canto, o bem-no do vento Buscar você Esquecer, não É esconder Brilhante 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 Brilhante